Olá, tudo bem? Esse é o vídeo do edital Memorial de Vivências, realizado pela Unespar, e eu vou falar um pouquinho de mim aqui, seguindo o roteiro proposto pela Unespar. Então, vamos lá. Então, identifique-se dizendo seu nome, área cultural em que atua, há quanto tempo trabalha com cultura e município onde reside. Olá, eu me chamo Jefferson Teixeira Lisboa, tenho 29 anos, reside na cidade de Londrina, Paraná. Sou artista, compositor há pelo menos 7 anos. Trabalho com música. E atuo também como produtor cultural na área de eventos, aqui na cidade de Londrina. Como produtor cultural, esse ano já vai fazer 3 anos que eu estou atuando nessa área também. Próxima coisa. Quais são suas origens? Como começou seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória, enquanto trabalhador de cultura? Sou lombrinense, filho de mãe lombrinense, de pai baiano. Cresci em um ambiente cristão, ouvindo muita música gospel, que inclusive até hoje me influencia muito. Meu pai sempre gostou de música pop, dance music, mas o que ele mais ouvia mesmo era o gospel, que, dentro do gospel, é muito amplo e rico de musicalidade, mas voltado principalmente à espiritualidade. Minha mãe, eu lembro de muitas vezes escutarmos juntos a Rádio UEL FM. Adorava ver ela batucando no carro, enquanto tocava o samba, bossa, música brasileira. A minha irmã, a Karina, ela participou do coro juvenil da UEL. Através dela, também tive muita influência na música popular brasileira. Eu sou formado em psicologia. Lembro que, durante a graduação, eu fazia análise. E, em certo momento, a terapeuta entrou de férias. E o que eu ia fazer com a necessidade de expressar meus sentimentos? Comecei, então, a fazer um diário, no qual nasceu minhas primeiras composições. Eu costumava encontrar com um amigo para tocar, cantar, compartilhar música e minhas composições também. Com o tempo, fui amadurecendo, aceitando e assumindo o ofício de compositor. E, então, a partir daí, entre muitos encontros, conversas, nasceu o projeto Dishavando Ideias. Na época, éramos em três pessoas. E, como eu chegava com as composições, trabalhávamos a música e seus arranjos conjuntamente. Então, eu chegava com uma música, vinha com uma ideia. E eles também vinham com outras ideias a partir da minha ideia. Então, cada um dava uma ideia no som. Por isso, propus ali para a gente, para que a gente chamasse o nosso projeto de Dishavando Ideias. No sentido de que, não fosse só a minha ideia como compositor que eu estou trazendo aqui. Mas de todos ali. Do Diego, que fazia o carrom. Do Dut, meu primo, que tocava baixo. E aí, essa é a minha proposta. Dishavando tudo isso, todas essas ideias, o que viraram? Dishavando Ideias. Vamos lá. Não posso te deixar de falar da minha trajetória como grupo Última Ponta. Foi muito importante na minha carreira como artista, compositor, como MC, como pessoa. Aprender a lidar com outras formas de compor música, outras linhas de flow, de melodia, de métrica. Um grande aprendizado para mim, uma grande escola até hoje. Muito orgulho desse projeto. Percebi como era difícil tocar nos bares, nossa música autoral. Havia muito poucas oportunidades, quase nulas. Na virada de 2018 para 2019, durante o bairro da RP, nasceu em meu coração o desejo de produzir um evento. Um evento voltado para arte autoral aqui na nossa cena. Acho que a gente precisava. A gente precisa. Em março, ocorreu a primeira edição do Som das Ruas. Foi no Cativeiro Bar. Foi lindo. O Festival Som das Ruas contou com nove atrações artísticas e foi um sucesso. Agora eu não vou conseguir lembrar essas atrações aqui para você, mas reunimos mulheres e homens que fazem cultura, que fazem rap, que fazem rock, que fazem jazz. Rolou muita coisa esse dia. Rolou palco aberto. Rolou uma coisa mais linda no final do evento. Foi muito bonito. Foi um prazer mesmo ter participado disso tudo. Em novembro de 2019, fizemos a segunda edição, que também foi uma experiência incrível. Em 2020, iria rolar a terceira edição, mas foi barrada pela pandemia que ainda nos afeta. Essa segunda edição foi feita no sítio do Paolete, juntamente com o nosso amigo Totoro, DJ, grande produtor cultural também. Foi um sucesso a festa. Foi muito legal. E a gente não podia deixar morrer isso, né? Eu não posso deixar morrer isso. Eu desejo continuar fazendo festa, de continuar fazendo oportunidade para mim e para outros artistas autorais que o carem. Então, como a pandemia acabou barrando a terceira edição que está em andamento, já para acontecer em abril de 2020, agora com a vacinação em massa, a gente está vendo uma outra oportunidade de voltar a trabalhar com o evento novamente, graças a Deus, graças a ciência e a nós, né? Vamos lá. Então, vai rolar agora a terceira edição também, dia 25. Bora lá. Estamos trabalhando bastante para isso. Próxima. Conte sobre seu aprendizado e formação na área cultural em que atuo. Desde a adolescência, as batalhas de rima sempre fizeram meus olhos brilhar. Penso que minha formação vem muito daí. Eu nunca fiz nenhum curso na área cultural, a não ser com algumas aulas de violão. Bom, escrevendo a respeito, lembro-me que já participei como aluno do Festival de Música de Londrina. Com certeza, são movimentos que nos afetam, deixam a semente que um dia floresce em arte. Acho muito potente a união da rua, das quebradas, do hip-hop, para que aconteçam as batalhas de rima. Apesar de todo preconceito, com muito respeito à atitude, as batalhas acontecem, com alvarás liberados pela prefeitura, mas isso já é assunto que nunca participei de ser de perto nas resoluções, mas sempre prestigiando e aprendendo de perto com o modo hino. Próximo. Conte quais são suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. Como produtor cultural, uma referência muito forte foi o Galo, o Fabrício Santos, produtor do evento Som do Mês, que sempre foi um sucesso aqui na nossa cidade. Além de fazer outros eventos na Full House e de maior expressão, o Festival Resistência Pirata. Além de ser muito bom no que faz, ele sempre foi muito humilde e aberto a me receber super bem, com minhas curiosidades e vontade de aprender a respeito da produção de eventos. Outra referência cultural de produtor cultural que não está aqui, no texto que eu redigi aqui para vocês, é o Alex Zorion, um grande amigo meu, que faz o Festival Samashi. Ele junta com vários outros artistas e pessoas que trabalham em eventos para produzir esse festival chamado Samashi, um evento voltado para o Trens. E que ele também começou a fazer um palco de chillout ali, que foi onde eu pude me aproximar, tive a honra de tocar no espaço, é sempre uma honra tocar junto. Minha maior gratidão e admiração por ele também, por esse festival lindo chamado Samashi. Como artista, minha maior referência e inspiração é a banda Nati Lutz, em especial o Alexandre Carmo, vocalista da banda. Eu me identifico muito com sua forma de escrever, de cantar, de compor, de esforço, sentimentos, em forma de música, de se colocar no palco, acho muito bonito, muito elegante, acho uma referência. Uma referência linda musicalmente e humanamente falando. Já fui uma vez em um show deles e foi uma experiência maravilhosa. Passou uma presença muito forte e elegante, tanto nas suas músicas quanto nas suas falas. Acho que também não tem como ter como referência no rap, o Racionais MC, Sabotage, RZO, Negra Elite, Charlie Brown. Este não é só rap, né? Coco Rock, Reggae, Amém, Planet Ramp, Crioulo, Black Alien e tantos outros. Raimundos e por aí vai. Acho que não tem como... Aqui na cidade de Londrina, uma grande referência é a banda Mamakim. É uma banda de reggae que revolucionou a nossa cena aqui. Letras e melodias positivas, trazendo luz e bem-estar para quem ouve. Eles também eram grandes produtores de eventos também, faziam eventos lindos aqui. Tenho muito orgulho de ser da cidade também do grande Arrigo Barnabé, um grande compositor, cantor, pianista, apresentador de programas voltados para a música. Outra referência londrinense é o trabalho do Bernardo Pelegrini, com certeza um grande artista londrinense e paranaense. Eu me inspiro muito na cultura hip-hop da nossa cidade. Há diversas batalhas espalhadas pelos cantos da cidade, levando voz, cultura, assistência, conhecimento para as nossas quebradas, além de grandes MCs. Posso citar alguns aqui. Adilcim, Portuga, Cássio, Travolta, Napa, Sequela, Stem, WNC, Pinduca, O Finado e Eterno, Melk, Mano Flair, entre muitos outros. No caso das mulheres, muito importante citar também, né? Inspiro muito no trabalho da René Zian, Cleóptra, Gabi MC, a Joyce, Fernanda Jardini, Amanda Amore, a Jo Melodia. Graças a Deus temos muitos e muitas artistas por aqui que merecem respeito. A Impógnita também é uma grande artista que também merece muito reconhecimento. Próximo. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria e ou com sua participação. Minha primeira apresentação oficial foi na Batalha da Concha em 2016. Fizemos um pocket show pelo Tchavani 10, eu e o Vinícius Lisboa. Nossas músicas foram gravadas através de uma câmera que foi muito legal para eternizar o momento. Agora, minha primeira música de estúdio foi o símbolo A Batalha do Tchavani 10, em 2018. Foi produzida no estúdio do Vinícius Hatch, um grande MC e produtor musical aqui da cidade também. Foi muito legal fazer esse trabalho. Depois veio a música A Mais Lindo da Flor, uma composição feita para minha filha, quando ela ainda estava na barriga da mãe. Penso que foi um dos trabalhos mais importantes e marcantes para mim. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes músicos, músicos que sempre admirei muito. Entre eles, Paulo Pires na percussão, Otávio Bugado no violino, Vinícius Lisboa no contrabaixo, Leonardo e Ana nos backings vocals. Backing vocals. E junto com o Sten, lançamos também A Inspiração no Caminho, em collab também com o grande baixista Vinícius Lisboa, produzido pelo Vinícius Hatch. Minha primeira produção como produtor cultural foi a música Melodia da Minha Canção. A história dessa música é muito legal, porque eu compus para tocar no casamento de um amigo que ia se casar, né? No casamento de um amigo que ia se casar. Muito bom. Ele e Amanda, grandes amigos aí no coração. E eu não sabia muito o que fazer, eu queria tocar, mas não sabia o que ia tocar. Eu queria tocar uma música do Nat Rutz e tal. E eu falei, mano, compor uma música que vai ser muito legal. Legal, vamos lá, vou tentar, mas não é fácil assim. Achei que eu nem ia conseguir. No nada, a música veio uma hora, com um momento bem reflexivo meu. E a música é realmente muito linda. Chamou a Melodia da Minha Canção, chamando Ideias. Lancei também, com produção do Vinícius Hatch e audiovisual da FZ Prod, no meu canal do YouTube de Chamando Ideias, o single app. Um uso que compus o trabalho no aeroporto, enquanto esperava uma aeronave para atender. Trabalho no aeroporto e, naquela monotonia toda, eu comecei a escrever enquanto estava esperando uma aeronave. Meus desejos, minha vontade de viver coisas diferentes e novas, né? Acho que a música desperta muito isso na gente, essa liberdade de criar mundos, né? Mais ou menos nessa época, criamos o Última Ponto. Meados de 2017, 2018, formado por mim, Jefferson, o Tchabal Ideias, o Stem, o Sequela, do Marujo Cartel. E a nossa proposta era fazer REC Acústico. Compomos muitas coisas juntas. Soltamos pelo canal da FZ Prod todo o nosso trabalho. Esse canal é do Felipe Zucon, que é um produtor audiovisual que merece muito reconhecimento aqui, dá a oportunidade de vários artistas de lançar o trabalho com um preço acessível e de muita qualidade. Então, a gente lançou pelo Última Ponta. A Ponta para o Céu, Existindo, Verdades Sejam Ditas. Ainda tem mais músicas a serem soltadas. E, entre elas, a Pra Solidão, um samba também chamado Saideira, uma música, voz e violão, chamada Um Trago, e mais alguns outros trabalhos voltados para o trepe e tal, que também estão engavetados. Mais uma hora vai sair, tomara, né? Vamos lá trabalhar para isso. Participei de um projeto chamado Poesia Viva, no mesmo canal do YouTube, FZ Prod, do Felipe Zucon. A convite dele. Me vi criando possibilidades que não enxergavam em mim, e sou muito grato a ele e ao projeto. Fiz participação também em duas faixas do EP Fênix, do Sten MC. Infelizmente, por intrigas da produtora, o álbum foi apagado do YouTube. Próximo. Conte suas principais experiências de produção cultural, e ou participação em eventos e projetos culturais. Eu sempre gostei muito de prestigiar festivais de música eletrônica. Neles, fiz muitas amizades e conheci muita música boa. Tive a oportunidade de estudar e me aproximar um pouco mais do universo da produção musical. Agradeço muito ao Alex Orion, um dos organizadores da Samash Hill, já citado aqui, um festival de trens que acontece aqui na nossa região, que me deu a oportunidade de me apresentar como artista, me deixando ideias e abrir o palco do T-Laut. Que experiência linda. Foi minha primeira apresentação fora da cidade de Londrina. E foi muito importante para mim. Desde então, essa parceria se estendeu para outras edições do evento. E também tive a oportunidade de levar a última ponta junto. Outro evento que pude participar como artista, foi com a banda Buddy Junkies, no Festival Muzinique, em Guaíra, Paraná, em 2019. Fui convidado para fazer voz e violão e também apresentar o projeto de chamando ideias. Eu junto com a banda. Lembro que estava estudando teatro na época. Eu tive que deixar um pouco de lado por conta desse evento que era muito importante na minha trajetória. Pude tocar no mesmo palco de muitos artistas, renomados, entre elas a incrível Marina Peralta e a sua banda. Foi lindo. No mesmo ano de 2019, realizei as duas primeiras edições do Festival São das Rãs, como produtor cultural e também como artista. Foi um desafio muito legal unir a cena local para fazer um festival em que todos nós pudéssemos ter oportunidade de mostrar nosso som para o público e expressar nossas vontades, nossas vozes, nossas artes. A primeira edição foi no Cativeiro, em março de 2019. A segunda aconteceu no sítio do Paulete, em Guiporã. Um melhor que o outro. Um aprendizado que leva comigo para que seja cada vez melhor, mais acolhedor, produção de eventos. Prezo muito pela diversidade nesses eventos. Conte a próxima, né? Conte sobre sua vivência de trabalhador de cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico. A pandemia não está sendo fácil para nenhuma categoria, principalmente para a cultura. Quando começou a pandemia, estava prestes a realizar a terceira edição do Festival São das Rãs. Mas, infelizmente, teve que parar tudo, né? Eu fiquei em casa. Eu fazer artísticos ficou limitado ao meu quarto e às redes sociais. Sem contato direto com o público, além de momentos introspectivos, usava o meu tempo para compor em meu quarto. Tive poucos lançamentos nesse período. No fim do ano passado, gravei uma live session pelo canal Caixa Mágica, no projeto de Xavã Ideias. O canal Caixa Mágica é um canal que é do Arthur Ribeiro, um grande produtor audiovisual. Atualmente, está cobrindo um documentário voltado para as culturas indígenas, muito necessárias, principalmente no nosso momento atual. De desmontes, né? De não legitimar os direitos, né? Conquistados há muita luta, né? E lançamos também uma faixa chamada Ela Disse Pela Última Ponta, no canal da FZ Prod. Meu contato com o público era através das lives que fazia pelo Instagram, ou nesses poucos lançamentos que eu tive. Aprendi que a gente precisa continuar fazendo, independente do momento, acolher o nosso sentimento, o tempo passa, o tempo voa, e nós somos o nosso aqui e agora. Então, aprender a soltar a nossa voz e confiar na gente é uma tarefa, um movimento muito necessário e que precisa de abraço nosso mesmo, com a gente mesmo, com a nossa voz, com o nosso processo, né? Estar fazendo esse vídeo aqui realmente é uma coisa muito significativa para mim. Espero que seja importante, não só para mim, como para vocês da Unespar, e como para todos que vão assistir esse vídeo, que todos nós possamos acreditar mais na gente. E ressaltar como é importante essa lei Aldir Blanc, todo esse apoio emergencial aos artistas que estão há tanto tempo sem trabalhar e correndo atrás do prejuízo mesmo, né? E também expostos, né? Muito expostos. Então, graças a Deus a vacina está aqui, a gente pode se expor mais, porque infelizmente a cultura é a primeira a parar, a última a sair, né? Então, nós somos parte dessa categoria, a gente precisa lutar por isso. Então, agradecer por esses movimentos que estão acontecendo. Próxima, conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período pandêmico. Agora, com a vacinação em massa, a cultura está podendo retomar seu espaço, mesmo que sejam passos pequenos. Pretendo continuar trabalhando com o Festival São das Ruas, estamos retomando as atividades e dia 25 do 2 haverá tão sonhada a terceira edição. Nesse festival, que tanto ama e abre portas para artistas autorais, mulheres, homens, trans, LGBT, para que explorem suas artes, suas verdades, suas vozes, para existirem junto. Estou com algo em construção pelo Tichavano Ideias e também com um EP em construção pelo Última Conta. A meta é tocar mais, fazer mais música, resistir cada vez mais, com mais força, trabalho, dedicação, união e com a cena em luta de uma sociedade mais livre, plural, justa e que valoriza a arte. Quero deixar meu agradecimento aqui pela atenção de vocês. Seguimos na luta, estamos juntos. A cultura é, sim, muito importante para nós, para o nosso país. E a gente precisa lutar de pôr os cerrados, sim. Não podemos retroceder. Há vários descontos acontecendo. E a nossa união é realmente muito importante. Agradecer à Universidade Unespar por esse edital, por essa oportunidade e falar que é só o começo. Não vamos desistir. Tomara que isso passe logo. Mas enquanto não passar, é muito importante que a gente esteja abraçados e unidos nessa causa. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. Tchau, 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 tchau.